Música Na busca por uma vida mais saudável, muita gente passou a dar preferência aos alimentos naturais, sem agrotóxicos, também conhecidos por slow food, comida consistente e lenta. Os hábitos alimentares do brasileiro têm mudado. Resultado, em algumas capitais do país, o mercado de alimentos orgânicos deu um grande salto. Hortaliças e verduras livres de produtos químicos atendem hoje à demanda da população. Tá certo que, quando se fala em alimentos saudáveis, logo enxergamos as cores dos legumes e das folhas. É uma boa imagem, mas a diversidade vai muito além. Frango orgânico. É novidade pra você? O frango orgânico tem uma grande diferença. É criado conforme a legislação do Ministério da Agricultura, que prevê ter uma área ao ar livre. Então, além de ele ter uma área alojada, que a gente chama galinheiro, né? Também tem uma área externa, no qual ele tem a liberdade de pastejar. João Paulo é pesquisador da Embrapa há 22 anos. É doutor na área de produção animal. Ele explica que, no Brasil, o segmento de frango orgânico ainda é tímido. Hoje, no Brasil, nós abatemos 550 mil aves, né? No universo de 35 milhões de cabeças. Então, o orgânico são 3 milhões dentro de 35 milhões. E isso mostra que nós temos pouca produção, embora tenhamos muita demanda. Para reafirmar o que diz o pesquisador, preste atenção nesse dado. No Brasil, existem apenas 3 produtores de frango orgânico certificados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Dois em São Paulo e um em Santo Antônio do Descoberto, Goiás, a cerca de 70 quilômetros de Brasília. Atualmente, uma boa parcela da população compra orgânico, mas, na verdade, são produtos que não são realmente orgânicos. São organismos ou manipulados ou que recebem medicamentos, tá? Então, a legislação não conseguiu barrar isso, não conseguiu controlar isso. Nós estamos nessa fase de ajuste, de adaptação nesse mercado. Só para ficar claro, frango orgânico é certificado por não receber comida industrial, nem medicamentos tradicionais, como os antibióticos, usados em granjas comuns. O meio ambiente por inteiro foi conhecer como é esse tipo de produção mais equilibrada. Estamos na fazenda Cantão da Lagoinha. São mil aves em uma área de 3 mil metros quadrados. Tá curioso para saber como é o tratamento desses bichos aqui? Bom, o que eu posso adiantar agora é que é para lá de especial. São animais livres e com uma alimentação bastante saudável. Carlos Caetano é o dono da chácara desde 1998. Há cinco anos, decidiu criar frango orgânico. Antes, Carlos cuidava de algumas cabeças de gado. Na época, ele só tinha uma certeza. A produção tinha de ser orgânica. Mas produzir o quê? Cheio de dúvidas, Carlos procurou o sindicato dos produtores orgânicos. Conversando lá com o presidente, seu Moacir, ele falou, não, Caetano, produz grãos, porque a parte de folhosas, alface, couve, etc., já tem uma oferta razoável. Então, produz grãos. Aí eu perguntei para ele, seu Moacir, vou vender o grão para quem? Ele falou assim, é isso, é um problema. Eu falei, não, então vou fazer o seguinte, vou vender o grão para mim mesmo. Vou produzir as aves porque a oferta de proteína animal orgânica era baixíssima. Naquela época, só tinha um ou dois que ofertavam proteína animal orgânica. Então, eu falei, não, vou fazer isso, vou produzir o grão, mas para criar as aves. Quando o pintinho chega à propriedade, começa um certo ritual de recepção. Naquele primeiro instante mesmo, o processo principal é de reidratação do pintinho, porque o estresse que ele tem na viagem, etc., faz com que ele fique muito debilitado. Então, para você fazer um processo de reidratação, a gente utiliza dois mecanismos. Um é água com açúcar. É como se fosse um sorinho mesmo caseiro. E a outra forma que a gente usa é rodelas de laranja. Então, eu parto as rodelas e com isso eles ficam bem hidratados e suportam aqueles primeiros momentos, até que eles comecem a comer a ração, que vai ocorrer mais ou menos a quatro ou seis horas. O espaço dos pintinhos é chamado de cama de frango. O local é forrado com substrato de palha e sabugo de milho triturados, que permitem conforto aos novatos. Em condições naturais, ele estaria sendo protegido pela galinha. Neste caso, a gente cria um ambiente que dê a ele a proteção adequada para ele se desenvolver e se fortalecer. Durante as primeiras três semanas, os pintinhos ficam confinados num círculo para garantir conforto térmico. Nessa fase, os animais resistem pouco a baixas temperaturas. Dias depois, as aves passam a ocupar baias e piquetes, como esses. Os frangos orgânicos são criados em ambientes que respeitam o ciclo biológico de crescimento. São dois metros quadrados e meio de área externa por ave. Nas baias, onde os frangos dormem, um metro quadrado para cada dez animais. Caetano explica que por mês, 400 aves vão para o abate, em Braslândia, a cerca de 60 quilômetros da propriedade. É um abatedouro que é autorizado pelo Serviço de Inspeção Federal, enfim, tem todo o cuidado sanitário para que você tenha um produto de boa qualidade. Então, ele é enviado para o abate vivo e do abatedouro, ele já retorna para mim, embalado com todos os cuidados que o Serviço de Inspeção Federal exige. A capacidade de produção do sítio é de 15.600 aves por ano. Estamos falando de 30 mil quilos de alimento. Agora, preste atenção. No mesmo espaço, a produção convencional de frango chegaria a quase 2 milhões de aves. Fazendo a comparação entre os dois sistemas, a gente também fala sobre tempo. No sistema convencional, a ave está pronta para o abate em torno de 40 dias. Aqui são 90, mais do que o dobro. E mesmo assim, vale a pena para o produtor? Vale porque a primeira razão pela qual vale é você saber que está fazendo uma coisa boa. Ou seja, entregando um produto de qualidade para o cliente. Vocês devem saber, hoje nós temos um problema gravíssimo na produção de proteína animal confinada, seja frango, seja boi, seja porco, decorrente do uso muito exagerado de antibióticos. Antibióticos. E os antibióticos têm como consequência o desenvolvimento de resistência pelas bactérias. Então, a própria FAO já declarou que hoje o uso de antibióticos na produção animal se tornou um problema mundial. Nesse tipo de criação, desde os primeiros dias de vida, as aves estão em contato com os micro-organismos. Isso quer dizer que não há nenhum método que atrapalhe os animais a desenvolver a defesa imunológica. Por isso, a nossa presença aqui dentro da baia não oferece nenhum risco sanitário. As aves são livres. Esse espaço coberto e a grade que cerca todo o ambiente tem uma única finalidade. Proteger a ração Um dos segredos está aí. A ração é produzida nesse galpão, a poucos metros de onde ficam as aves. A receita é simples. Soja e milho orgânicos cultivados na propriedade, misturados a vitaminas e minerais, sem adição de qualquer produto químico. A única etapa que Caetano não participa, de fato, é o abate. Ele já recebe o frango embalado, onde é armazenado nesta câmara fria, monitorada a quase 15 graus negativos. O alimento é vendido a restaurantes e lojas voltadas para o mercado orgânico. É o próprio Caetano que leva a mercadoria nesse caminhão. O preço? Bom, vamos saber disso agora. Para o consumidor, esse frango sai quantas vezes mais caro do que o convencional? Olha, em torno de três vezes. Economicamente, hoje eu diria que eu estou praticamente empatado. Ou seja, mesmo vendendo a quase três vezes o preço do produto convencional, ainda assim, eu basicamente estou empatando as minhas contas. Então, é mesmo muito difícil. De que forma que o senhor acredita que esse tipo de criação de frango orgânico contribui para a preservação do meio ambiente? Ah, isso é uma pergunta muito interessante. É, o primeiro aspecto é em relação ao resíduo, né? O frango orgânico, o resíduo dele é praticamente zero. Eu não uso inseticida, eu não uso antibiótico, nada que em última instância vá poluir. As nossas... Os lençóis freáticos. Os nossos lençóis freáticos, o solo, que é uma coisa que as pessoas não dão muita importância, mas é muito importante. A base da vida está no solo, né? Na hora que você acaba com as bactérias do solo através desses contaminantes, você desaparece com a vida. No próximo bloco, vamos mostrar outro modelo de certificação orgânica, feito pelos próprios produtores. Você também vai conhecer um agricultor que tem o sonho de criar frango orgânico, mas ainda não conseguiu. É daqui a pouco, no Saia Daí. No bloco anterior, você viu como é a criação do frango orgânico na propriedade do Carlos Caetano, em Goiás. As aves ficam livres, em baias e piquetes espaçosos e se alimentam de ração preparada pelo próprio produtor. A receita? Soja, milho, minerais e vitaminas. Tudo orgânico, diferente dos outros tipos de criação da ave. O frango caipira é um frango criado em granja, no quintal da horta, né? Da própria... do quintal dos produtores. Agora, o frango convencional é um frango criado em sistemas de alojamentos, né? Onde o animal fica completamente confinado e ele passa por todo o período da vida e é abatido e comercializado. É como disse o pesquisador da Embrapa. Para criar frango orgânico, é preciso cumprir uma série de regras estabelecidas pela legislação. E esse é um dos problemas. Segundo esse advogado, especialista em direito ambiental, tem muita gente vendendo o frango caipira, ou até mesmo convencional, dizendo que é orgânico, para tentar agregar valor. As grandes fazendas agrícolas que fazem a criação dos frangos, que conseguem uma certificação séria, que são pouquíssimas no Brasil, e vendem esse frango orgânico, mesmo assim eles conseguem um preço muito baixo. Então, o pequeno produtor, o médio produtor, está tentando vender um pseudo orgânico para o mercado atual. Então, hoje nas feiras você vê muitos produtores vendendo esses frangos, que na verdade não são 100% originários. Para o advogado, o grande desafio é melhorar a fiscalização nas granjas, até chegar à mesa do consumidor. A administração de ração, medicamentos, tem uma série de itens que tem que ser cumprido. Então, os percentuais, os percentuais de cumprimento, não se tem como ter certeza de que eles são cumpridos. Isso é uma preocupação que nós temos. Então, esses percentuais, ou essas condicionantes, vamos dizer, no volume de medicamento que eles podem utilizar, no volume de ração correta que pode utilizar, sem ser modificada, ou seja, orgânica, que é uma dificuldade. Nivardo está feliz, mas poderia estar mais realizado. E daqui a pouquinho você vai entender porquê. A propriedade dele fica a 20 quilômetros da área central de Brasília, onde Nivardo está há mais de 20 anos. Durante muito tempo, ele produziu frutas e verduras no sistema de cultivo convencional. Para combater pragas e doenças e garantir boa produtividade, sempre usava produtos químicos. Mas esse cenário mudou há seis anos, quando decidiu investir no plantio orgânico. Deu certo. Tanto é que hoje a chácara é certificada. O Sr. Nivardo cria frangos, porcos, patos, gansos e cavalos. Ele estava contando pra gente que a vontade dele é tornar a criação dos animais também orgânica. Só que isso parece que está longe de acontecer, né, Sr. Nivardo? Verdade. Quantos frangos o senhor tem? Em torno de 30. Qual que é a dificuldade para tornar a criação orgânica? A dificuldade, em primeiro lugar, são os custos. Porque todas as pessoas que nós conhecemos, que criam orgânico, estão pagando pra trabalhar. Porque o custo do milho orgânico, pra transformá-lo em ração, inviabiliza a criação de porcos ou de aves. Nivardo conta que chegou a criar 300 frangos. Hoje não chega a 10% disso. Por que que diminuiu tanto, hein? Por causa dessa decepção. Porque eu pretendia fazer uma criação orgânica em grande escala. Pretendia organizar isso. Quando eu vi que ficava inviável, tecnicamente e economicamente... Na ponta do lápis não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Pra continuar com os animais, criação convencional. Convencional. Fazer o quê? Teríamos que modificar muita coisa pra chegar a um ponto de ser lucrativa uma criação de animais orgânicos. O que falta é chegar a tecnologia de produção orgânica àquele produtor. Pra que ele possa desenvolver e aumentar a sua produção em escala pra atender o mercado. Então, essa tecnologia precisa chegar aos produtores que querem se converter pra produção orgânica. Os números comprovam a dificuldade enfrentada pelos produtores de frango orgânico. Apenas três, como a gente mostrou no início do programa, são certificados por auditoria pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Mas tem outra forma de receber o selo de certificação. O meio ambiente por inteiro conversou com a Luciana, engenheira agrônoma e coordenadora de uma certificadora de orgânicos no Distrito Federal. Ela explica que pra ganhar o selo, quem faz essa, digamos, inspeção, são os próprios produtores. O trabalho é coletivo. Os grupos são formados por produtores na sua região. Às vezes eles já fazem feira juntos, já se conhecem. E aí, escolhem um líder, que vai ser o coordenador. E a gente presta essas informações pra esse líder. De como é que é feita essa documentação, de como é que são feitas as visitas. E eles começam a se visitar, fazem as visitas que a gente chama de visita de pares, que é no mínimo duas pessoas do grupo, que vão nas propriedades de quem quer fazer a certificação pra aprovar a entrada desse produtor no grupo. Ou seja, todo mundo de olho fixo no que o produtor tá fazendo. A empresa, coordenada pela Luciana, é prestadora de serviços do Sindicato de Produtores Orgânicos. Agora, talvez você tenha se perguntado. Tudo bem, mas qual a garantia de que o produto é realmente orgânico? E agora, hein, Luciana? A garantia é que quem vai fazer as visitas são produtores, né, que já são produtores orgânicos, que já conhecem a legislação. E, documentalmente, eles fazem todos os registros das visitas, tiram fotos e mandam isso pra nós aqui no Sindicato. A transição do convencional para o orgânico deu um salto no Distrito Federal em turno. Luciana conta que, em 2013, eram 20 produtores. Hoje, são 139. E tem mais três grupos em formação, com mais de 30 pessoas que vão se certificar até o fim do ano. A demanda é muito grande. Hoje, a demanda de produtos orgânicos é maior do que a oferta. Então, os produtores também estão cada vez mais se conscientizando, né, da necessidade de produzir de forma sustentável. A gente está vendo aí falta de água, contaminação de lençol freático com uso de agroquímicos e pela própria saúde. Se o consumidor é beneficiado com o produto orgânico quando ele consome, mais beneficiado ainda é o produtor, que utiliza esse produto dia a dia na propriedade, aplicando esses produtos. Para alguns produtores, frango orgânico está longe de ser um negócio lucrativo. Mas é aquela coisa, a demanda é maior que a oferta. Isso pode ser um ótimo sinal para quem trabalha no campo. É mais complicada, porque ele, normalmente, não acha aquele insumo que ele precisa, o adubo ou o controle de pragas, tão fácil, igual na agricultura convencional. Então, dá um pouco mais de trabalho para o produtor. Mas nem sempre o produto, o custo de produção é caro. Mas por causa da demanda, o preço sobe. No próximo bloco, o meio ambiente por inteiro mostra que tem produtor rural diversificando a alimentação das aves. Tudo orgânico. Será que os ovos também são diferentes? O repórter Bob de Souza conta todos os detalhes daqui a pouquinho. Nesse galinheiro, ter pescoço pelado não é capricho estético, não. Significa seriedade no temperamento quando pessoas invadem a área. Até o cacarejo é reduzido. A comunicação dessas galinhas de corte com o mundo externo é minimalista também com as colegas de viveiro, as poedeiras, de penas mais escuras e cabeça menor. A vida no galinheiro é organizada pelo produtor Valdir, um entusiasta da cultura orgânica em todos os segmentos. A espécie de pescoço pelado e a outra, aprimorada pela Embrapa, a BR-051, tem seis meses de idade. Até o final do ciclo de produção, botarão cerca de 160 mil ovos. Para ter um bom resultado no ninho, o produtor segue o ritual sagrado, comida de qualidade e sem agrotóxicos. Senhor Valdir, o que o senhor está dando de comida para essas galinhas aqui? Bom, aqui a gente tem várias alternativas aqui, né? Além da alimentação do resto de cultura que sobra da horta, a gente tem capim, a gente tritura o capim e joga para elas aqui também. Inclusive, ali tem onde ele tirou aquele capim, uma divisa que a gente planta em capim para separar a água e você só quebra o capim e elas comem. Aí elas comem o capim que é uma beleza, ó. Comendo o capimzinho aqui, né? A gente joga também talo de banana, né? Talo de bananeira, tanto o talo como as folhas também, elas comem belezas. A criação toda se alimenta de hortaliças orgânicas. Os bichos buscam na bananeira o sabor amargo do tanino, poderoso combatente de vermes. Nada de antibióticos, normalmente usados na produção industrial. Até aqui, tudo bem. Mas como conseguir frangos caipiras de pele amarela e ovos agroecológicos vermelhos, de gemas fortes? Depende da alimentação que a gente dá para elas. Por exemplo, assim, tanto os bichinhos como as coisas verdes, né? O capim, os restos de cultura, isso influencia muito na coloração tanto da casca do ovo como da gema também. A ideia do seu baldir é aumentar a população de galinhas de corte e de poedeiras. Abatidas, as galinhas caipiras custam cerca de 50 reais do varejo. Nossa visita ao sítio coincidiu com a chegada do ZU, tecnista da Emater, Aécio Prado. Ele é o responsável pelo apoio científico dessa criação. Para o produtor familiar e o pequeno produtor de frango, nós estamos trazendo esse sistema de produção voltado mais para o agroecológico, utilizando uma alimentação alternativa para sair daquele binômio milho e farelo de soja, né? Que acaba encarecendo o sistema de produção e às vezes até inviabilizando em alguns casos. Então a gente tem trazido alternativas como a utilização do grão, do feijão guandu, a própria folha, né? Fazendo um feno e colocando nessa alimentação. O feijão guandu foi apresentado ao repórter Léo Ferreira durante a Agrobrasília, a maior feira do setor agrário realizada no centro-oeste brasileiro. O que está ele triturado é dessa forma que nós inserimos ele na ração. Conseguimos baixar custo e conseguimos agregar valor no produto final. Você tem, por exemplo, no ovo, um ovo com a gema mais avermelhada, alaranjada, né? Que o público gosta muito. Na carne, uma carne com mais consistência, pigmentação de pele mais amarelada, que o produtor tem conseguido um preço melhor de mercado. Todo mundo prefere ovo vermelho de gema forte, certo? Mas será que, cientificamente, a cor pode definir a qualidade nutricional do omelete? Não necessariamente, né? Você não tem pesquisa dizendo que tem essa diferença, mas você tem um atrativo visual melhor, uma sensação mais organoléptica, né? Você tem textura, cor e um sabor diferenciado nesses produtos. Em termos de custeio, o que que baixa na planilha do produtor? Outros alimentos, como o resto de hortaliças, como alguns tubérculos, como a própria mandioca, o feijão guandu. Nós temos pesquisas com a utilização do grão de guandu, por exemplo, que você consegue inserir até 50% do grão de guandu numa dieta balanceada. Isso vai reduzir bastante os custos de produção, né? Você pode reduzir em 20, 30% esses custos de produção. Bem, já vimos que o frango orgânico tem mais sabor, tem cor diferente e que o ovo segue a mesma característica, determinada pela dieta com verduras produzidas na agroecologia. A demanda por frango caipira e ovos agroecológicos cresceu 6% só em 2016. Mas qual o impacto dessa criação no ambiente? Na oferta de proteína, quem polui mais, o frango ou a vaca? Um sistema de criação de galinha poeideira, né? Como você está vendo aqui, a gente, por exemplo, a gente coloca em área de galpão 6 aves por metro quadrado, né? Entre 5 e 6 aves. Na área de pastejo, variando aí de 1 a 3 metros quadrados por ave, né? Se for pegar para o gado, pegar a taxa de lotação média do país, é uma unidade animal por hectare, talvez não chegue nem a isso em algumas regiões. Então, você precisaria de 600 hectares e aqui, menos de meio hectare você conseguiria criar essas aves. Com isso, o ciclo de produção das espécies também deixa um passivo ambiental diferenciado. Quanto de água que toma uma galinha dessa daqui? Em torno de 300 ml por dia, né? É o que uma galinha dessa vai ingerir de água. Um gado, uma cabeça de gado de corte? É uns 25 litros, 30 litros. Uma cabeça de gado leiteiro? Uns 60 litros, dependendo do nível de produção, até mais do que isso. Repetindo, uma galinha poeideira consome um copo de água por dia. Uma cabeça de gado leiteiro chega a usar 60 litros no mesmo período, considerando-se a hidratação e a limpeza das instalações. Temos ainda a questão do pastejo do gado, que empobrece o solo, além da geração do metano, que é um gás 25 vezes mais volátil que o dióxido de carbono, ambos produtores do efeito estufa na atmosfera terrestre. O seu Valdir se sente um homem realizado no manejo dos 8 hectares do sítio. E não é apenas por garantir o sustento de sua família com que a terra pode produzir de mais nutritivo. No ano em que o Observatório Mundial do Clima divulga o aumento de emissão de dióxido de carbono no planeta, o produtor tem motivos de sobra para comemorar. Eu tenho aqui quase 8 hectares, a maioria está no Cerrado Brabo, o resto de 5 hectares foi eu que plantei, várias espécies. Então, se cada um pensasse dessa maneira, plantasse uma árvore, quantos ar-condicionado não deriam de funcionar e economizariam um tanto de energia muito grande? E além do que? Além de trazer o benefício da chuva, chamar chuva, chamar água, plantar água, a gente chama de plantar água. E diminuir a emissão de dióxido de carbono. Com certeza. Diminuiria muito. E o meio ambiente por inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site, tvjustiça.jus.br. E se quiser fazer uma sugestão, mande um e-mail para a gente. meioambienteporinteiro.stf.jus.br Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho